É chegada a grande final do 40 a mais do Palmeiras, em campo, Minas Grêmio e Santa Cruz. No começo da partida, os treinadores e jogadores muito alterados e os ânimos exaltados. Quem teve a melhor chance foi o Santa Cruz, principalmente na falta no fim do primeiro tempo. No segundo tempo, o Santa Cruz continuou no mesmo ritmo e não demorou muito para abrir o placar com o Derley. Para fechar a partida, já no fim do jogo, o Lucas empenhou. Final de partida, Santa Cruz 2, Minas Grêmio 0. Santa Cruz campeão do 40 a mais do Palmeiras. Graças a Deus, a colaboração das equipes, eu deixei bem claro que a pandemia afetou o mundo inteiro. Mas com a colaboração de todo mundo, conseguimos fechar, fechar de ouro e está aí a festa. Parabéns à equipe de Santa Cruz. Jogo difícil, complicado. Consegui fazer o gol aí e ajudou o time a ser campeão.